ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Desespero em escola na zona norte de Manaus. O cara disse que vai invadir a escola do primeiro pavilhão até o último e vai matar todo mundo. Correria se dá depois que estudante ameaça invadir a escola e assassinar colegas de classe. O nosso comando determinou a viatura ficar aqui no local até que termine toda essa situação. Polícia prende homens suspeitos de comercializar drogas a Alejandro Valeico. A Assembleia Legislativa fiscaliza se redução no valor da energia está sendo computada na conta do contribuinte. Se ele consumiu no mês passado, de outubro, um quilowatts e nesse mês de novembro, com a redução, manteve o mesmo quilowatts, porém, o valor final não reduziu, tem alguma coisa errada. Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti ganham reforço em Manaus. Inseto é o transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. E ainda, empresa do Distrito Industrial de Manaus é multada por crime ambiental depois de ter sido flagrada lançando resíduos tóxicos em Garapé. Eu sou Alex Costa e esse é o Jornal em Tempo, que já começou. Boa noite. A gente começa essa edição do Jornal em Tempo contando a história de um suposto aluno de uma escola estadual da Zona Norte da capital, que postou uma mensagem nas redes sociais onde ameaçava fazer uma chacina dentro da instituição. O autor da mensagem disse, inclusive, que iria transmitir tudo ao vivo. Apavorados. O cara disse que vai invadir a escola do primeiro pavilhão até o último e vai matar todo mundo. Foi desse jeito que muitos pais de alunos da escola Professor Roberto dos Santos Vieira, no Nova Cidade, apareceram em frente ao colégio. A gente veio o mais rápido possível, né? Chegamos aqui para ver o que está acontecendo. Toda a movimentação aconteceu por causa de uma postagem em uma rede social de um suposto aluno dizendo que cometeria uma chacina dentro da escola. Na publicação, o jovem descreve o plano. Diz que vai abrir uma live para falar sobre a vida, dar adeus às pessoas que o acompanham na internet e, em seguida, vai entrar na sala de aula, falar com a turma e começar a atirar. A Polícia Militar esteve no local desde as primeiras horas da manhã para garantir a segurança dos alunos e funcionários. O nosso comando determinou a viatura ficar aqui no local até que termine toda essa situação. Mesmo com a determinação da Polícia Militar de algumas viaturas permanecerem por 24 horas em frente à escola, muitos pais vieram buscar seus filhos e os alunos acabaram sendo liberados por volta das 9 horas da manhã. A Seduc informou por meio de nota que não houve qualquer ameaça presencial na escola. Mas o gestor da unidade foi orientado a registrar um boletim de ocorrência e que a secretaria está apurando o caso. Horas depois, o jovem se entregou na delegacia acompanhado da mãe. Ele foi encaminhado a especializada em apuração de atos infracionais e, em seguida, levado ao Ministério Público. Uma denúncia grave que requer o máximo rigor na hora da investigação. Vamos agora a outras ocorrências no nosso Giro de Notícias. No Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, um homem identificado como Ozeias da Costa Ribeiro de 28 anos foi assassinado a tiros. Segundo testemunhas, ele era morador do local e foi abordado por um suspeito que efetuou os disparos e fugiu em seguida. No Puraco Equara, também na Zona Leste, a polícia prendeu quatro homens suspeitos de porte ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas. Um dos infratores foi preso em casa e levou os militares até o restante do grupo. Com a quadrilha, foram apreendidos um rifle, uma arma de fabricação caseira, trouxinhas de oxi e três porções de maconha do tipo skunk, além de cocaína e R$ 150 em dinheiro. E na Ponta Negra, na Zona Oeste, um homem foi morto com um tiro na cabeça depois de tentar invadir uma chácara. Segundo informações da polícia, o infrator estava com um facão e teria pulado um muro da propriedade. Quando tentava forçar a porta da casa, foi surpreendido com um tiro disparado pelo caseiro. O homem morreu na hora. Já o caseiro fugiu do local. E olha gente, depois que a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a redução de quase 6% no valor da conta de luz aqui no Amazonas, membros da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa fiscalizam a aplicação da medida. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas acredita que a aprovação da redução de 5,96% nas contas de luz do Estado é influência das constantes reclamações da população contra a Amazonas Energia. Com 160 queixas registradas até outubro deste ano, a Amazonas Energia lidera o ranking de reclamações da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado. Entre as reclamações mais constantes, computadas pela Comissão, estão a interrupção de fornecimento de energia elétrica e a cobrança abusiva nas contas de luz. Mesmo com a confirmação da redução nas contas de luz, o consumidor precisa ficar atento. Para poder ver a redução na conta dele, ele precisa ver os quilowatts. Se ele consumiu no mês passado, de outubro, um quilowatts e nesse mês de novembro, com a redução, manteve o mesmo quilowatts, porém o valor final não reduziu, tem alguma coisa errada. Nas ruas, a população duvida, mas espera que a redução seja uma realidade. É, a priori de forma positiva, né? Mas se colocar num contexto geral aí, é só uma maquiagem para enganar, né? Às vezes a gente nem consome tudo isso e vem cobranças indevidas nas nossas contas, entendeu? A Embaixada da França no Brasil assina hoje uma nova doação a Caritas Brasil. O objetivo é apoiar a situação de acolhida dos refugiados e imigrantes venezuelanos em Manaus. A repórter Gabriela Moreno vai falar com a gente sobre esse assunto agora, ao vivo. Gabi, boa noite. Exatamente, Alex. Boa noite para você, boa noite para você de casa. A solenidade começou ainda há pouco. O embaixador da França já está por aqui para o ato da assinatura, renovando aí essa parceria com a Caritas Brasil. A doação é de 200 mil euros e vai beneficiar ações de integração local, como auxílio moradia, auxílio doença e também os kits de fogão, botija de gás e colchão, além de incentivar o fomento de iniciativas empreendedoras para os imigrantes e refugiados na cidade. Volto com você ao estúdio. Gabriela, obrigado pelas informações. E veja a seguir. Vereadores de Manaus recebem projeto da Lei Orçamentária Anual de 2020 nesta segunda-feira. Nós voltamos já. Agora são 18 horas e 25 minutos. Tchau. 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 Obrigado.